Gente, hoje é aniversário de Xuxa Meneghel, ela que é ícone da televisão brasileira, completando nada mais nada menos do que 60 anos e parece que a aposentadoria é uma coisa que não tá muito nos planos dela, né Fê? Pois é, olha, isso mesmo, olha, a Xuxa deu uma entrevista recente dizendo que tá bem longe de se aposentar e que está inclusive planejando uma turnê, turnê pelo Brasil e pela Argentina e ela disse que esses planos vão defender da reação do público e ela está fazendo show a bordo de um navio que está dando o que falar já há 4 dias, disse que tá um sucesso, muita gente esperou ali, inclusive, inclusive esperou, inclusive esperou na festa da Anitta muitos, muitos famosos, mas os famosos estavam todos lá no navio da Xuxa, viu Paulinho? Ao invés dos famosos estarem na festa da Anitta, tava todo mundo lá no navio da Xuxa. O show da Anitta? Ah, eu acho que eu iria pra festa da Xuxa, meu, do Stick e Puxa. São quantos dias? Da Xuxa? Quatro, né? Da Anitta foi um dia só. Melhor, né? Depende, meu. Carnaval fora de ano. Gente, são 11 horas.